Quais são os modelos científicos que nós temos para estudar o autismo, basicamente? Os modelos animais, né? São modelos super importantes para estudar comportamento, para fazer testes de drogas, enfim. São modelos interessantes, mas se a gente pensar principalmente no autismo, que é um transtorno tão complexo, cada indivíduo é único, né? A gente não é um transtorno homogêneo. Então, os modelos animais têm essas limitações, né? Eu posso fazer um modelo animal para um tipo de autismo, certo? E, claro, o cérebro humano é muito mais complexo do que o cérebro de um camundone, mas é um modelo super importante para alguns tipos de estudos, tá? Nós temos também o cérebro pós-morte, né? Que é bem interessante para estudar a anatomia do cérebro, entender o número de células, morfologia, enfim. Mas já é um tecido morto, né? Eu não consigo estudar a célula viva, a célula em funcionamento. Mas é um modelo muito interessante também, que traz algumas respostas. Eu posso estudar os meus biomarcadores, investigar a expressão de proteínas, enfim. Dá para investigar bastante coisa com os modelos pós-morte, mas as células não estão mais vivas, né? E nós temos os estudos genéticos, né? Onde, normalmente, nós coletamos sangue ou saliva, extraímos o DNA daquele indivíduo para fazer um sequenciamento genético e fazer uma investigação genética. Os estudos genéticos são muito importantes. Cada dia mais, os pesquisadores e cientistas têm feito novas descobertas nessa área e que são de extrema relevância. Mas, eu não estou olhando para o tecido de origem, né? Eu não estou olhando para o cérebro. Eu estou olhando para a genética do indivíduo, né? Então, como que é possível olhar para o cérebro, né? Estudar o funcionamento das células nervosas. É aí que entra a tecnologia de células-tronco. Então...